Receba agora a Palavra de Deus Evangelho de João capítulo 10 versículo 10 Olha aqui pra mim, como é que começa o versículo? Para aí, para aí, começa o ladrão Então nós estamos falando de quem irmãos? De um ladrão Ao qual o próprio Senhor Jesus compara Satanás e o inferno inteiro como um ladrão Ele tem três atitudes, quais são elas? O que diz aí a Bíblia? Ele vem pra quê? Roubar, matar e destruir As três coisas só que Satanás sabe fazer Certo? E quando uma pessoa irmãos, ela acha que o diabo Ele é meio, vamos dizer assim, olha, otário, meio burro No que diz respeito a destruição Eu vou te falar certinho que você está redondamente enganado Ele sabe destruir E ele é paciente no que ele faz A Bíblia Sagrada fala de uma parábola que você já deve ter lido Que é do semeador O semeador sai a semear O semeador, irmãos, ele pega lá um punhado de semente e ele joga Cai em boa terra Cai sobre espinhos Cai fora Entendeu? Mas o diabo com a sementinha dele do inferno Ele vai uma por uma, irmãos Uma por uma É hoje É amanhã É depois de amanhã É depois E ele vai indo Então o Senhor Jesus, ele disse, olha O ladrão Tá? Ele vem, se não a quê? Roubar A matar E a destruir Eu sempre digo pra vocês que nenhum ladrão Entra numa casa Invade um local Vai pra um local Pra chegar lá e falar Eu vim aqui tomar um café Comer um pãozinho com manteiga Não existe isso Ele vai causar danos Ele vai trazer danos Ele vai causar destruições Amém, Jesus? E não é de hoje, irmãos Pra amanhã Porque o diabo, ele sabe Que você é a glória de Deus Certo? Você é a glória de Deus Então ele Quer dizer, ele não vai levar nada Daquilo que ele roubar de você Daquilo que ele tirar de você Ele não vai levar nada com ele Mas o prazer De destruir Aquilo que é considerado A glória de Deus Pra ele É o alto É o alto nível Que ele possa chegar Amém, Jesus? Agora vai lá Pra Lamentações De Jeremias Capítulo de número 1 Versículos de números Versículos 10 e 11 Lamentações É Isaías Pra você se identificar Jeremias E o livro de Lamentações Tá? Capítulo de número 1 Versículos 10 E o 11 Diz assim Olha Estendeu O adversário A sua mão A todas as coisas Mais preciosas dela Pois viu Entrar no seu santuário As nações Acerca das quais Mandaste Que não entrasse Na sua congregação Todo o seu povo Anda suspirando Buscando pão Deram as suas Coisas Mais preciosas A troco De mantimento Para refrescarem A alma Vê Senhor E contempla Pois me tornei Desprezível Na verdade Irmãos Isso aqui É um alerta Do Espírito de Deus E eu quero que você Preste muita atenção Nisso Porque isso aqui Diz respeito A tua vida O próprio Senhor Deus Pega o Espírito Santo E faz Ele colocar Isso aqui Irmãos Estendeu O adversário A sua mão O adversário Que nós falamos Lá de João 10 10 É quem irmãos? O ladrão Ele estende a mão Para quê? Para roubar Irmãos A mão dele Está estendida Certo? Ele vai tentar Tirar alguma coisa Bom pastor Mas ele vai conseguir Entre ele Estender a mão E ele conseguir Ter uma distância Muito grande Certo? Quem vai dizer Se o maligno Vai tirar de você Ou não vai tirar De você É você mesmo Você é que vai Determinar isso Na sua vida Satanás não pode Tirar da minha vida Aquilo que eu não Permito a ele tirar Ele não pode Destruir a minha vida Se eu não permitir Se eu não permitir Ele destruir Eu já te falei Que ele é tão Fracassado Ele é tão Derrotado Que nem o poder De destruição O inferno tem Meu irmão Porque se você Disser não Resistir ao diabo E a Bíblia diz o que? E ele fugirá de vós Digam graças a Deus Então ele não pode Fazer a destruição Mas a Bíblia diz Que estendeu O adversário A sua mão Ele está com a mão Estendida Bom, para fazer o que? Para roubar E aí diz mais A todas as coisas Mais preciosas dela Bom Ele estendeu a mão Em direção a sua vida Para tirar o que de você? As coisas Mais preciosas Da sua vida O que é mais precioso Da sua vida? O que é que você Considera como Preciosidade? Primeiro É a tua salvação Amém Jesus? Essa está em primeiro lugar Mas se você bobear Ele rouba ela de você Ele tira ela de você Sua família É algo precioso Para você? Se bobear Ele leva embora Ele acaba Ele acaba com o marido Ele acaba com o filho Ele acaba com o pai Ele acaba com o mãe Ele acaba com o irmão Ele acaba Ele simplesmente Ele acaba Certo? Aí vem Sua saúde Ele está com a mão Estendida Olha o versículo 10 Guarda isso Pelo amor Que você tem Deus No seu coração Estendeu o adversário A sua mão Ela está lá Estendida Para fazer o que? A todas as coisas Mais preciosas dela Sua saúde É algo precioso Ele vai Se você der bobeira Arrancar de você Sua vida financeira É preciosa? É preciosa Certo? Se bobear Ele tira de você Ele estendeu a mão Para tirar dela O que? As coisas Mais preciosas Nós vimos lá Em João 10 10 Que ele é o que Irmãos? Ele é ladrão Ele vai roubar Ele vai roubar Aquilo que você tem Com preciosidade Sua paz Sua tranquilidade Entendeu? Tem gente Correndo atrás De saúde E não consegue Saúde Se você Der bobeira Você vai correr Atrás de prosperidade Nunca vai ser Uma pessoa próspera Abundante Farta Você vai correr Atrás da paz Da tranquilidade Na sua vida A paz interior Você nunca vai Alcançar Porque o que ele quer É roubar de você As coisas mais preciosas Mostrando para você Que a tua vinda Na igreja Não resolve nada Que você está perdendo Tempo Que poderia ser De outra forma Tomar um novo rumo Não devemos Nos esquecer Que ele A Bíblia diz Que ele é um eterno O que irmãos? Mentiroso Pai da mentira E quando ele fala A mentira Que é o contrário Da palavra de Deus Ele está falando Aquilo que diz Respeito a ele mesmo Amém Jesus? Então estendeu O adversário A sua mão A todas as coisas Mais preciosas dela Bom Por que Que ele estendeu A mão? Pastor Diz aqui Pelo que o senhor Está falando Para tirar aquilo Que a pessoa Tem de preciosidade Mas aí eu te pergunto Por que? Por que Que vai acontecer isso? E o senhor Continua Pois viu Entrar No seu santuário Santuário Coração Ele viu Entrar Dentro do seu coração Exatamente Aquilo Que é condenado Pelo Espírito De Deus Tem gente Que está na igreja Deus eu te amo Mas não consegue Amar o seu próximo Tem raiva Tem mágoa Tem ódio Tem rancor Que é a destruição Da pessoa Entendeu? Tem lá aquele Mal pensamento Que ela carrega Com ela E daí por diante Vai Ele viu entrar Bom Se eu deixei Aquilo que é do mal Entrar no meu coração Automaticamente E ainda que alguém Diga Não, não é assim Eu te provo Dentro da Bíblia Que verdadeiramente É assim A partir do momento Que eu deixo Alguma coisa maligna Entrar no meu coração Eu estou dando ouvidos Ao mal Eu não estou dando ouvidos A Deus É pastor Mas o senhor não sabe O que é que eu passei Na minha vida Meu irmão Eu saber O que você passou Na sua vida Não vai mudar Em nada Na tua vida Quando Deus Fica sabendo Muda Mas a minha pessoa Eu não posso acrescentar Um ponto Ou uma vírgula Na sua vida Mas Deus pode Amém Jesus É mas aquela pessoa Me levou Meu irmão Quantas vezes E eu vou usar Um vocabulário Bem pesado Aqui com você Certo Você foi bandido Com Deus E tem uns Irmãos Que continuam Sendo até hoje No entanto Quando você Precisou dele Ele não mandou Um anjo Vim te avisar Ou te falar Que ele estava Amagoado Com você Com raiva De você Ou outra coisa Assim parecida É mas o senhor Tem que entender Que eu não sou Deus Para perdoar Você não é Deus Mas você é Filho Amém Jesus Você tem o caráter Do seu pai Digam graças A Deus A Bíblia A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Diz assim Irmãos Perdoa As nossas Dívidas Ponto Ou não Ou continua Continua falando O que Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Quer dizer Na mesma proporção Que eu libero O perdão É que eu serei Perdoado Na minha vida A Bíblia diz Que o maligno Está lá Ele está Espreita Ele está Esperando E ele não Precisa Irmãos De uma porta Daquela ali Escancarada Aberta Para ele E o inferno Inteiro Entrar Ele precisa De uma brecha Da tua parte Ele precisa De uma pequena Mancada Sua Para ele Fazer o que está Lá em João 10 10 Roubar Matar E destruir Isso aqui É um alerta De Deus Para a sua vida Observa bem Essa palavra A partir de hoje Amém Jesus Por que Que ele quer Fazer isso Porque ele Viu entrar No seu santuário As nações Acerca das quais Mandaste Que não entrasse Na tua congregação Quer dizer Aquilo que é Condenado Por Deus Você já começou A deixar entrar Na tua vida E a passar Pela tua vida E achar Que aquilo ali É uma coisa normal Que todo mundo Pode fazer Embora você faz E o outro faz E eu conheço gente Que está 500 anos Na igreja e faz Então eu posso fazer O que é não Na Bíblia Foi não No passado É não Hoje E será Não Eternamente Palavra de Deus Não muda Meu irmão Muda o ser humano Muda A moral do ser humano Muda os conceitos Muda tudo Mas a palavra de Deus Ela continua sendo a mesma Amém Jesus Ele está com a mão Estendida Ele viu Entrar no santuário Ele viu Que ele jogou Aquela única Sementinha lá E você aceitou Que começou Com Pensamento Entendeu Veio pro coração Desejo Você deixou Sair E confirmou Aquele fracasso Aquela derrota Na sua vida E age Na derrota Age Nesse fracasso É aquela tristeza profunda Porque aí a pessoa Ela passa A não estar bem Ela vai correr atrás Peraí A Bíblia manda você buscar Primeiro quem Irmãos Eu não ouvi não Irmãos O reino de Deus E a justiça dele E as demais coisas O que são as demais coisas É aquilo que nós precisamos E Deus sabe bem O que precisamos Diz a palavra do Senhor Ela Vos serão o que Acrescentada Eu te falei aqui Outro dia Pregando Não sei se você estava Nessa reunião ou não Que você é testado Pelo Espírito de Deus Todos os dias Irmãos Você pode acreditar nisso Tem certas coisas Que Deus deixa até Aparecer ali Para ver a tua atitude Para ver a tua reação Certo? Para ver se o seu coração Está em primeiro lugar Na palavra dele Ou na obra da matéria Irmãos Porque se for na obra da matéria Claramente diz a palavra Dela Você não se fartará Está lá o inimigo A vida não vai dando certo A vida começa A não dar nada certo Por que, pastor? Porque O diabo viu Que você deixou entrar As coisas dele A mágoa O ódio O rancor E outras coisas Pecaminosas Como é que começa A ficar a tua vida? Começa você ficar Com depressão Começa você ficar Com tristeza Aí as coisas Que você começa A colocar a mão Parece que já não dá Mais certo Como dava lá atrás Antigamente Entendeu? Quando você tinha Maior fidelidade Com o Senhor E aí você começa A orar Parece que as tuas orações Não estão produzindo Aquilo Não é nem o que você quer Meu irmão É o que você necessita Tá? E aí você começa A ficar com uma tristeza profunda Um mal Um pesar Parece que não vai Não vai Não vai E aí quando você vê Meu irmão Para alguns Às vezes é até tarde O ladrão Ele vem E ele vem Que jeito? Ele vem tocando corneta? Aham O meu pastor Dizia Na época Que eu me converti Ele dizia Na igreja Gente Toma cuidado Porque Satanás Ele vem com Sapatinhos de veludo Você não percebe Ele não vai Dar alerta Que ele está vindo Não vai bater Lá na porta Da tua casa Ou tocar a campainha Lá E você vai Abrir a porta Um treco vermelho Lá Metade homem Metade animal Chifrudo Com tridente na mão Cheirando enxofre Não vai acontecer Isso não Irmãos A Bíblia Sagrada Chega a dizer Que ele se disfarça Em anjo de luz Certo? Que é o portador De luz Para enganar O povo de Deus Às vezes você acha Que aquilo que você Está fazendo Meu Deus do céu É isso que eu preciso Porque dessa forma Vai ser E mal sabe Você que às vezes Deus está testando Para ver a sua Fidelidade com ele Olham bem Estendeu O adversário À sua mão Ela está lá Ela está estendida Passou? Mas ela vai ficar Estendida? Ela está estendida Aquilo que eu te falei É uma realidade Se ele vai tirar Ou se ela só Vai ficar estendida É outra questão É uma decisão Própria de cada um Amém Jesus? Se você vai deixar Ou se você vai dizer Não para ele E ele disse mais A todas as coisas Mais preciosas dela Ele quer tirar Aquilo que você tem Como preciosidade Ele quer roubar De você Ele não está satisfeito Com aquilo que Deus te deu Então ele vai armar Certas Certos Como é que fala irmão? Sei lá Certas barraquinhas dele Certos circos Dele Para tentar te enganar E ali no mínimo Às vezes que você faz Uma comunhão Que você perde Já às vezes é o bastante Para você colocar Perder na tua vida E colocar muito Porque ele quer tirar A mão dele está estendida Certo? A própria palavra de Deus Diz claramente Não deis Lugar A quem? Ao diabo Bom Não dá lugar para o diabo É pecar Então Mas a palavra pecado Ela abre um leque Né irmãos? Ela abrange Tem gente que pecado Tem gente que acha que pecado É só matar Roubar Destruir E sei lá o que E adulterio E prostituição Também é Não estou dizendo que não seja não É e é mesmo Mas tem outras coisas Que são pecado Tem outras coisas Como diz aqui Olha Pois viu entrar no seu santuário No seu coração As nações Acerca das quais mandaste É Que não entrasse Na tua congregação Quer dizer Na tua vida Aquilo que Deus tinha dito Olha Não deixe entrar na tua vida Você começou a deixar Você começou a se distanciar De Deus A se distanciar A se distanciar E vai se distanciando E eu dou o exemplo O seguinte Aqui está a luz Eu estou debaixo dela Certo? Se eu sair aqui Irmãos Eu já não estou Eu estou Sobre o reflexo dela Mas já não estou mais debaixo dela E quanto mais Para lá eu for Mais longe da luz Eu vou estar Irmãos Ainda estou tendo Algum reflexozinho dela Mas eu não estou Mais debaixo dela E tem a vida de muitos Que estão assim Irmãos Sobre só o reflexo Só tem o reflexo Da luz Porque a pessoa Não para Para observar Para dar uma limpada No coração A Bíblia diz Lá em Primeira carta Os corintios Examine-se Pois homem Assim mesmo Olha a tua vida Veja como é que você está Quais são os maiores valores Da sua vida Vê se em tudo Você tem colocado Deus em primeiro lugar Em tudo na tua vida Em tudo e qualquer área Da tua vida Se você tem colocado Se você tem colocado Deus Em primeiro lugar Entendeu Faça uma autoanálise Ali Peraí O que está certo Aqui O que está errado Eu vou Tenho que arrumar aqui Eu tenho que consertar aqui Eu tenho que melhorar Do lado de cá E leva toda a tua vida E leva toda a tua vida Meu irmão Para uma palavrinha Chamada-se ótimo E não fique contente Enquanto cada área Da sua vida Não estiver Ótima Com o Senhor Deus Porque ele vem Para roubar Ele está aí Para roubar Ele está aí Para tirar Ele quer acabar Ele quer destruir Ele quer pegar Tudo aquilo Que um dia Deus te deu E tirar de você Vupi E ele não precisa Muito para tirar Nada de uma pessoa Não Certo Para roubar Família Casamento Filho Marido Mulher Vida financeira Saúde É o mínimo Que ele precisa Para entrar E causar destruição Você pensa Num ladrão O ladrão Ele precisa De um rombo No muro Para ele entrar Irmãos Não Não Eu fiquei sabendo Esse tempo atrás Teve um Um grupo Que entrou Num condomínio Fechado Com cerca elétrica Com câmera e tudo E roubou Irmãos E fez uma devastação Ele é ladrão Isso Eu estou te falando De um ser humano Você imagina Satanás e o bando Dele inteiro Imagina O que ele não faz Irmãos Então Há uma necessidade De você Verdadeiramente Falar Não Deus Tudo aqui Tem que ser em primeiro lugar Ah mas pode ser Que lá um dia Ou outro dia Pode ser Que um dia Ou outro dia Esse negócio De pode ser Que um dia Ou outro Eu vou te explicar Uma coisa Eu dou o exemplo O seguinte Eu viajo Às vezes Bastante Eu vou Vou fazer Uniões Eu volto E eu Constantemente Eu estou em estrada Certo Constantemente Eu me lembro De uma vez Que o missionário Soares Eu estava em São Paulo Ele chegou Para mim E ele disse Ayrton Tem como você Levar o carro Da igreja Para o Rio de Janeiro Porque nós íamos Gravar lá no Rio de Janeiro Eu estava em São Paulo Eu falei Tem missionário Tem sim Peguei alguns pastores Que iam fazer a gravação E vamos embora Então aquela noite Eu viajei De sexta Para sábado A noite Quase a noite inteira Ali Certo Saí daqui Eu acho que era Meia noite De São Paulo Cheguei lá Seis, sete horas da manhã Passei na igreja Tomei um banho Fomos para o estúdio Gravou o dia inteirinho Cansado Não Só aquelas coisas Parecidas E aí eu falei Bom, agora eu vou Para a rodoviária Eu pego um ônibus Eu vou dormindo Até São Paulo E de São Paulo Eu ia para Barretos Quando eu estou saindo O missionário Vem correndo atrás Ayrton Pois não, missionário Aconteceu um caso Eu vou ter que estar Em São Paulo amanhã Tem como levar o carro? Eu falei Eu estou voltando Eu acho que tem Olha Olha O acho Então está bom Vamos pegar aqui Os pastores Inclusive um deles Hoje é estadual No Espírito Santo Pastor Lauro Doriel Estava junto Um outro pastor Que já é falecido Foi o pastor Bellini E tinha um outro Que estava junto Com a gente também Que já não faz parte Mais da igreja E aí irmãos Eu saio do Rio de Janeiro E venho Olha Eu viajei Uma noite inteira Certo Cansado Gravei o dia inteiro Sem fechar o olho ali Sem pregar e nada Cuxei lá e nada Depois eu pego o carro E volto Tá bom Quando eu estou chegando Aqui perto Da ponte do Rio Paraíba Tem uma cidadezinha ali Chamada Se Aparecida E ali Meu irmão Eu só fiz assim Puf Acho que desconectaram Algum fiozinho De lá de dentro Tiraram o chip E eu simplesmente apaguei Quando eu dei por conta Eu estava entrando Na traseira de um caminhão Ia matar ali Meio mundo Eu estava em cima da ponte No susto Eu tirei O carro ia despencar Rio abaixo Novamente o susto Eu puxo pra cá O caminhão está vindo aqui O carro fez isso Na frente do caminhão Ia pegar no meio aqui Arrastar Sei lá quanto tempo Só por essa brincadeira Eu fiquei dois dias Sem conseguir fechar os olhos Acho que a carga de adrenalina Foi tão grande Que eu não conseguia nem dormir Então esse negócio De Né Uma vez ou outra Isso não existe No reino de Deus É numa vez ou outra É no mínimo Que ele rouba a tua bênção É num instante Tá Que foi nesse caso Que eu te dei como exemplo Que eu dormi Que eu poderia ter matado Tanto a mim Quanto aqueles quatro Ou melhor Três Que estavam junto comigo Poderia ter morrido os quatro Num segundinho Meu irmãos Numa fração De milésimos De segundo E o diabo Meu irmão Ele é dessa forma Ele age dessa forma Às vezes você está orando Por alguma coisa Você tem um objetivo E ora E ora E ora E Deus E faz campanha E vem na igreja E não sei quem E faz voto E dá dízimo E dá oferta E tal E ora de novo E ora na sua casa E às vezes Uma única bobeira Que você dá Meu irmão Você põe tudo A perder Às vezes Aquela bênção Está assim na mão de Deus Só para te entregar Ele já estava trazendo Uma bobeira Que você dá Ele não pode te entregar Porque o inimigo Está com a mão Estendida Todas as coisas Mais preciosas dela Pois viu Entrar no seu santuário As nações Acerca das quais Mandaste Que não entrassem Na tua congregação Aquilo que não era Eu comecei a deixar A ser na minha vida Passou a ser Mas não era Para ter É mas agora tem Mas não era Para fazer É mas agora faço Não era para ser Mas agora é E é isso Que tem Detonado Tem roubado Tem acabado Com a vida De alguns irmãos Isso aqui É um alerta Para você Guarde essa palavra No seu coração Irmãos Não tire Essa palavra De dentro Do seu coração Amém Jesus Hoje eu vou parar Aqui Mas domingo que vem Eu vou continuar O versículo 11 Que diz assim Só vou dar uma lidazinha Para você entender Todo o seu povo Anda O que Irmãos Suspirando Suspirando Suspirar Irmãos É gemer É padecer Tem gente Que está gemendo E diz mais Buscando o pão O verdadeiro pão Você só encontra ele O verdadeiro alimento Na presença de Deus Aprenda Aprenda que não tem Coisa mais importante Na tua vida Do que a comunhão Com o pai Com o filho E com o Espírito Santo Amém Jesus Não existe É pastor Mas O dinheiro O dinheiro é bom Irmãos Ele ajuda Ele paga Ele te dá Uma vida melhor Mas o dia que você morrer Você não leva ele Você não leva Um bem material Contigo Você veio para essa terra Sem nenhum bem material Você vai voltar Sem nenhum bem material Você pode acreditar No que eu estou te falando Tanto é que Jesus Manda juntar tesouros Aonde? No céu Você pode ter aqui Mas não coloque Em primeiro lugar A sua vida financeira Não coloque Em primeiro lugar É É O seu casamento Não coloque Em primeiro lugar Filho Marido Pai Mãe Irmão Não Coloque Deus Em primeiro lugar Porque aí Ele estando Em primeiro lugar Irmãos Nada Vai tocar Naquilo que é seu Nada Vai roubar Naquilo que é seu E ele diz Olha Buscando pão Deram as suas coisas Mais preciosas A troco de mantimento Para refrescar Em alma Tem gente Tem gente Trocando A primogenitura Quem lê Bíblia Sabe o que eu vou falar Que agora Por um prato De lentilhas Por um prato De lentilhas Tá Trocando a bênção De Deus Por outras coisas A Bíblia diz Por que gastar O vosso dinheiro Naquilo que não é pão Não é só o dinheiro Financeiro Não Isso diz respeito A nossa vida espiritual E ele diz mais Vê Senhor E contempla Pois me tornei Desprezível A pessoa Quando ela deixa O mal agir Sobre ela Ela começa A ficar uma pessoa Desprezível Hoje eu paro Por aqui com você Mas meu irmão Dê ouvidos A esse alerta De Deus Se Deus Tá te alertando Aqui hoje É porque Ele quer Que você Mude Alguma coisa Na sua vida Tem que ser mudado Tem que ser Transformado Se Deus Tá te dando Um alerta Irmãos Eu já te falei isso É porque pra ele Você tem um grande valor Não perca essa comunhão Não saia da posição Que Deus te colocou Não arrede o pé Daquilo que Deus Predeterminou Pra sua vida Amém Jesus Bom O que que é pra mim Pastor É ser abençoado Bom Eu vou ser abençoado Mas o inimigo Tá lá Irmãos Ele tá lá Certo Na sua casa Você pode comprar Móveis Você pode comprar Televisão Você pode comprar Geladeira Você pode comprar Sei lá o que Você pode comprar Tudo Certo Mas o ladrão Tá por aí A mínima brecha Que você der pra ele Ele vem e rouba Ele leva tudo Que você conseguiu Com o suor Espiritualmente Não é diferente E eu já te falei Inúmeras vezes Aqui na igreja Que pra você chegar Numa bênção Meu irmão E ora E ora E ora E vai assim Um passinho De tartaruga E vai E ora E determina E é uma briga E sai capeta E fora Mas pra você Perder aquela Benção Ah meu irmão É um Estalo de dedos Eu conversava Esses dias Com os pastores Eu dizia Isso a eles Eu tenho 33 anos De igreja Da graça De onde eu vim Até onde eu estou Foram 33 anos Pra acabar Isso aqui É num piscar De olhos Por isso É que a Bíblia Diz Vigiai E orai Não é orar Primeiro E depois vigiar Primeiro eu vigio Depois eu busco A Deus Primeiro eu vou ficar Alerto Vigiar É estar olhando Peraí Eu vou guardar Aquilo que é meu Aquilo que Deus Me deu como preciosidade Não se esqueça Que o inimigo Está com a mão Voltada pra você Pra tirar de você As preciosidades Que Deus um dia Colocou na sua vida E que começa Pela salvação Aqui de cada um Não dê moleza Ao diabo não Amém Jesus Esse é o recado De Deus pra você Curve a sua cabeça E feche os olhos Pai Eu venho diante Da presença Do Senhor Neste momento E eu venho Lhe agradecer Ó Deus Pela palavra Que o Senhor Nos concedeu Meu Deus Eu tenho a certeza Que enquanto Eu pregava O Senhor Estava aí Meu Deus Agindo nos corações Destes Que aqui estão Destes Que me assistem Neste momento E de tantos Outros Que virão Me assistir Deus Ouvir essa pregação Esse recado Do Espírito Santo Então O poder de Deus Venha abençoar A vida desta pessoa Venha abençoar Meu Deus A vida deste homem Desta mulher Tanto tempo O Senhor Se passou Tanto tempo Se foi Meu Deus Desde o dia Que foi pregado Essa mensagem Mas hoje Esta pessoa Está assistindo Hoje Meu Deus Ela levanta a cabeça E toma uma posição Contigo Hoje Meu Deus Ela começa A vigiar A sua própria vida Hoje Espírito Santo Ela sabe Que o inimigo Que vem para roubar Para matar Para destruir Está com a mão Estendida Para tirar dela As maiores Preciosidades Que o Senhor Acrescentou Porque Meu Deus Ele viu Entrar no coração Aquilo que é Condenado Ao Senhor Pai Em o nome Do Senhor Jesus Derrama Tua bênção Derrama O teu poder Derrama Tua graça E a virtude Do teu espírito Sobre a vida De todos De todos estes Que oram Comigo Pois eu os coloco Em tuas mãos E eu declaro Esse povo Senhor Libertos Ungidos E abençoados Para a glória Do teu santo nome Que assim seja Amém 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 Jesus E todos Digam Graças a Deus E vamos Aplaudir ao Senhor Mas bem forte Mesmo Igreja Em o nome Do Senhor Jesus Amém Jesus Não deixe Meu irmão Por nada O ladrão Levar aquilo Que com sacrifício De oração De jejum De busca Você tenha alcançado De Deus Na sua vida Amém Guarde essa palavra Isso aqui É um alerta Do Espírito Santo Não deixe ele Tirar de você Não Digam Graças a Deus